Venda eletrônica de passagem, seu destino, Bauru, destino não identificado, diga pausadamente o destino, Bauru, destino Macapá, não é Bauru, Bauru, Mossoró, sua surda doida maluca, Bauru, bilhete emitido, Cochabamba, Vem a leve, vai estragar o dia por isso, relaxa, Vem a leve, pegar leve é uma atitude que você tem que tomar, nova skin, leve e gostosa como nenhuma outra, Bauru, produto destinado a adultos